Vamos jogar um DBD, acabei de brigar com a Nélis, a gente tá fingindo que a gente é amiga pra jogar Então qualquer coisa vocês não reparem, tá? Mas a gente não tá se falando, mas a gente vai agora, né, ser profissional Comprei esse óleo mais pra cheirar do que pra massagem, porque esse óleo é mais pra aromaterapia Que eu fiz usando o Loló em plena live e pensando que é óleo Ah não, gente, isso daí a Nélis já não faz mais live não Parece que vai tomar banho, é? Eita, a chuva, vai chover? Nossa, vai chover desde que eu fui embora, acho que ele não tomou Imundício Não, assim a gente não vai fazer sexo não Poxa, problema Vai, Travete, já mama ele aí Vai que eu quero assistir, eu gosto Até Goiânia, né? Eu gosto de assistir O que essa faladora tá falando? Chamei ela pra fazer um trisal, ela não quis Fala a boca, lógico, Deus vem nisso, né? Ué, ia ter um trisal aí Eu não quero ficar com você, nem com a mapoa que você queria chamar Fica aí, agora assistir, você quer? É, lógico, é um pornô ao vivo, vai se foder Vai tomando esse teu pinto desse tamanho que eu vou querer fazer trisal com você Ah, pra puta que te pariu Vamos, que meu cozinho também é virgem Tu também é virgem? Eita, duas virgens E aí, vai querer papocar o cozinho da minha virgem? Travete Ah, não quer o cozinho virgem O palhacinho é homofóbico, Travete É, homofóbico tu vai ver, ele vai dar homofóbico Ele não quer você não, porque ele é homofóbico Vai empurrar, irmão A masculinidade é frágil O palhacinho é patético, acredita que ele me deu um fora sem nem eu pedir dele, do nada com ele? Foi, pior que foi mesmo Falando que não gostava de gente com aparelho, do nada Do nada ele virou, é? Do nada ele virou e falou assim, eu não gosto de quem usa aparelho É Humilhando o João, que tava deitado do lado dele Quando o Nilson vai pra esse IP, Sabrina Quando ele quiser, eu já ofereci até de pagar a passagem pra ele Não, tu não oferecesse não O que foi, Travete? Você tá balançando a cabeça O que foi, Sabrina? Aí, Travete, a pessoa aqui eu gosto Oxe, a Niki pagou pra você vir e eu não posso pagar pra ele vir Mas eu não tô falando Tá debochando, Travete Não, eu tô aqui Tá debochando com gestos Tá debochando com gestos Tá debochando com gestos Tá debochando com gestos Eu vou virar câmera pra você Pra ver que você tá debochando com gestos Tu quer destruir a diferença e vira pra mim Tá debochando com gestos Não, eu não estou fazendo nada Estou aqui mexendo Atrás das câmeras, Atravete Porra Debochando com gestos Traga e seja feliz, minha velha Oxe, tá com a cadeira espetada, Ademir O teu personagem É... Parece um paranormal aí Ai, é bomba É bomba, família Curação 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 Ele vai fazer uma carnificínia Da última vez ele me rapa o meu cabelo Se ele vier de casa Ele vai ver Eu vou reportar pro machismo Se rapar meu cabelo de novo Então Tark RP do carai Tark RP não pode Saiu, ele saiu, ele saiu de mim Tá subindo, tá subindo É, ele veio pra cá, ele veio pra cá Voltou em mim, voltou em mim Relaxa Nossa, mas não acabou o gerador não, família Não? Então Meu Deus, como assim? Eu tô aqui, eu tô no gerador aqui Ele tá vindo pro templo? O Nuno É Eu tô aqui do lado do Nuno Gente, nós acabou o gerador sim, só que ainda tá... Só que ainda tá com os cinco geradores, mas já acabou Então E agora? O jogo tá favorecendo o Bulba lá Cura o Nuno aqui ó Gente, agora Esse jogo tá todo bugado hoje Mas eu acho que quando terminar, quando terminar mais um aí vai contar dois Tipo Já aconteceu isso antes A primeira anelis ficou parecendo o Cascão ali no final da... da outra partida Eita, falando que você parece o Cascão que nós vamos abrir Ai se fudendo Eu gosto da Magali Eu gosto da Magali Eu gosto da Magali Eu gosto dela Não é não, eu que sou a Magali Não, você é a Mônica Não, a Mônica é a principal Não é ruim ser a Mônica Então a Magali é mais fofa aí Ai viu, agora foi pra três É o que, Travete? Aham Ai, dedicará com ele, Sabrina Eita, que triste Não, mas só lupando muito aqui Ele já me perdeu até Se ele me perder, nossa, lutei demais Ninguém me acha Roupa de crente, que isso? É a roupa da... A irmã da igreja, a irmã da igreja É uma... Só que a palavra de Deus Jeová Né? É ele, Demi, Jeová, o nome dele? Ui, graças a Deus deu certo Achei que era a Selena Gomez É a Ariana Grande Tá aqui no girador Deixa eu ligar a Tchek, tá gente? Eu também tô aqui no girador lá de cima Ele tá queimando Ele tá queimando outro lado 50% aqui Tirando a Mônica e a Magali Quem mais de mulher tem assim no... Nossa irmã da Mônica de principal Ui... A Rosinha A coisa É Rosinha? Não tem quatro principais Um, dois, dois... Nossa, que loop por pouco Esse loop foi tudo por pouco Ah, então a Demi vai ter que ser o Cebolinha O Cascão e você o Cebolinha Tá falando que eu tenho... Terminei Assim, na teoria eu deveria ser o Cebolinha Porque eu falo tudo errado, né? Ai bonha Eu também falo tudo... Não, mas é que o problema É que o problema Eu tenho a dicção pior aqui Não, faz um discurso aí Gente, agora vai brigar pra saber quem é o Cebolinha? Não, mas é que o problema Tá em mim, família Tá em mim, família Tá em mim, família Tô? Tô indo lá salvar E a Demi nem percebeu que a Nelly chamou ela de Cascão Tô indo salvar já Será, Nelly? Vai se fuder Não, Demi É porque eu deixei o Nuno ser Cebolinha Porque ele namora muito Porque ele é sabendo que o seu namor... Você queria ser a Magali Não, a Demi é o... Eu queria ser a Magali sim Mas a Magali eu já falei que era eu Porque você não falou E por que você quer ser a Magali? Por que você não é o Cascão? Porque eu quero ser a Magali Então prova também Eu falei primeiro Mas você não pode escolher o mesmo que eu Você que teve a ideia do bapho Tomar no seu pulo Então eu posso escolher quem eu quero então Se eu que tiver a ideia Ou você quer ser o elefante da lata de tomar? Ah, vai ser o elefante Que eu vou entrar no seu pulo Eu amo lupar a buba Que eu sempre lupo muito bem Que vagabundo Como é o nome do caipira lá? Amélis Ah, é? Vai começar então É o Chico Duarte É alguma coisa... É Chico alguma coisa, mano Não sei qual é Bora, Nuno Pode se soltar, meu velho Vai, tu Ajuda aqui Ajuda aqui Eu tô aqui no gerão Eu tô aqui no gerão Eu tô aqui no gerão Eu tô chegando Vem pra mim, Nuno Vem, 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 vem Vem Ah, eu vou te virar com o meu kit, Nuno Vai, eu salvei o Nuno Vai, eu salvei o Nuno Mas eu caí por ele Dei a vida pelo meu homem Vai, Nuno Corre Ai, Nuno Ai, Nuno Analisa o seu Me tira aqui, analisa o seu Tô indo, mulher O Chico Duarte Vai, vai, vai Não se preocupa comigo não Eu vou levantar, eu vou levantar Ai, Sabrina do céu Não Ele vai pular Ele tem bambuzo Cuidado Mulher Vem daqui, Demi Vem daqui Vem daqui Saiu de mim Saiu de mim Eu tô terminando aqui o último Eu tô em 70% Tô chegando Vou te ajudar aí depois Mas Ai, Travete Que gatilha Esse cheiro Um Guaranãzinho bem geladinho explode Que delícia Eu tô fazendo aqui, não é pra ver Não, amiga Deve eu olhar um pouco, só algo ali Não, mulher, eu sou dedicada Eu sou uma pessoa determinada Eu voltando pra casa, eu vou me dedicar também Nada de gordura Ele veio em mim, ele veio em mim Tá em mim Pode abrir, pode abrir Até mais, eu quero ficar gostosa É, casa Ô merda Você não tem DS não Eu tenho que jogar de DS Não Tem que jogar de DS Vem Nunes Nelson Runes Pegou um Nuno Tá que boa, meu primeiro Eu primeiro Sobe o portão Só botei Nuno Muito cuidado Nuno Cura aqui Cura aqui Anelis O Anelis Onde você tá? Eco sanguíneo O que é essa, Travete? Vem Ó, Nuno, você tá vendo aqui onde eu tô, né? Ó, subi abaixando Deixa eu olhar sua mão Calma Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Pode abrir O que é isso? Meu Deus, gente Ah, ele tá de hack Eu tava escondido aqui no mato Eu tava escondido aqui no mato Ele chegou com tudo Deixa eu te encorajar, mano Não vou gastar até meu tempo Tá no finalzinho Tem de brincar Eu tô aqui no portão É só abrir, me levantar Fugir Vamos Ele tá em mim Saiu de mim Ele vai me pegar Vai me pegar Calma, Demi Tô chegando Eu me pego Eu vou dar bodyblock, Demi Eu posso tomar um nick Abre, Sabrina Abre que eu vou dar bodyblock pra Demi Eu também posso Vai dar o bode Ah, mas eu tô ali perto Tá ali perto, gancho já Tá aqui do lado, já Deixa eu te segurar, então Morreu Já demorreu, já Vambora Vem, Nuno Então vamos segurar Calma, calma Vem, Nuno Vem agora Vem agora, Nuno Vem agora, que ele tá sem ser Vai, Nuno É, que ele tá sem Nossa, e ele nem viu Muito cuidado Demiça A serra tá aí Cai quem quer Essa parte já foi tudo Essa vai pro YouTube, viu Tchau 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 Tchau